A Microsoft acaba de divulgar os 4 jogos gratuitos no mês de dezembro que fazem parte do programa Games with Gold. São eles. Cube 2 Em Cube 2 você joga no papel da arqueóloga Amelia Cross e precisa mudar o espaço circundante e trabalhar junto com outros sobreviventes para encontrar o caminho para casa. Ao resolver os enigmas encontrados pelo caminho, você deve aprender a verdade incrível sobre seu verdadeiro destino e as origens do mundo em que você se encontra. Isso, de certa forma, irá chocar você nas profundezas da sua alma. Never Alone Criado em parceria com os nativos do Alasca, Never Alone mergulha nos saberes tradicionais do povo em Yupiat e oferece uma experiência de jogo única. É um jogo com desafios atmosféricos para um ou dois jogadores e permite que você troque de personagem a qualquer momento. Você pode alternar entre o personagem principal e uma raposa do Ártico. Você vai poder explorar oito amplos capítulos, encontrar lendas do folgólico no ativo do Alasca e desbloquear sabedorias especiais e compartilhar o saber, que são histórias e visões do povo em Yupiat. Dragon Age 2 Dragon Age 2 se passa no mesmo mundo de Dragon Age Oranges e o jogador assume o papel de Hawker, um personagem humano que pode ser mago, guerreiro ou ladino e chega na cidade de Kirko como um fugitivo, mas se torna um campeão lendário da cidade e influencia nas políticas e nos conflitos da cidade. Mercenaries Playground of Destruction Mercenaries é um jogo explosivo de tiro em primeira pessoa, em que jogamos no papel de um mercenário de elite num campo de batalha de destruição total e completamente interativo. Sem limite, sem fronteira e sem dó, você pode fazer praticamente tudo com o ambiente. E estes foram os jogos gratuitos de Games with Gold de dezembro de 2018. E estes foram os jogos gratuitos de Games with Gold de dezembro de 2018.